Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal no YouTube, Roberto Rodrigues, reflexoterapeuta podal, e hoje estou com uma visita incrível aqui, meu amigo Cláudio, e aí Cláudio, tudo bem? Tudo bem, professor, estou encantado de estar aqui hoje, comecei o curso agora de reflexologia, as duas físicas, e estou sendo muito beneficiado porque eu mesmo tenho feito a automassagem, eu tenho um problema de insônia, que nas duas semanas estou dormindo muito bem, então vim aqui hoje para poder agradecer e vim pegar o meu mapa e as minhas ferramentas de trabalho, que é o bastão, né? Isso, o Cláudio, ele adquiriu o mapa, né, e o apalpador também para o trabalho do dia a dia, e é muito legal porque o Cláudio, ele já trabalha, ele trabalhou muitos anos na área da enfermagem, e agora conheceu a reflexologia em função das nossas publicações, e já está colhendo resultados incríveis, né? Resultados incríveis, né? Eu tive um acidente recente, onde meu ombro ficou muito prejudicado, e graças a Deus, né, eu fazendo a automassagem, a dor sumiu depois que eu fui lembrar, poxa, foi exatamente quando eu comecei a fazer os toques, né, no pé esquerdo, então só tenho que agradecer, maravilha! A dor do ombro melhorou, e a insônia que você tinha? Duas semanas dormindo bem. Ela já está no passado? Já está no passado, graças a Deus. E parece que o pessoal do Rio de Janeiro vai ter novidade lá também. Exatamente, aproveitando a ideia que o professor deu, é na live, sobre o mês da independência, eu liguei para um espaço, Novo Tempo, né, do Rio de Janeiro, e uma colega me atendeu, e ofereci o meu trabalho para atender duas vezes na semana, de quatro até às oito horas da noite, sendo o meu primeiro passo para o campo de batalha. Eu estou feliz de não ver a hora de chegar ao dia 10 de setembro. Legal, então aproveita e convida o pessoal do Rio de Janeiro, como que eles fazem para te encontrar, o WhatsApp, como que vai ser para o pessoal fazer o agendamento? Atenção ao povo aí do Rio de Janeiro, o povo flamenguista, mas a gente atende também os vascaíneos, bom, quem é o fluminense não tem problema, o Botafogo, sem problema. O meu contato é o BBB 15 991 28 69 42. Eu estarei atendendo na rua Capitão Niloval, número 98, no espaço Novo Tempo da Igreja Adventista do sétimo dia. Estarei lá dando o meu pontapé inicial, mas a minha experiência está aqui, o nosso professor Roberto. Isso, obrigado, obrigado. Então o pessoal do Rio de Janeiro já sabe que tem a Semana da Independência, e o nosso amigo Cláudio vai ofertar para vocês, é do Rio de Janeiro, conforme já passou no endereço. Vou colocar aqui na legenda também, né, o contato do Cláudio, se alguém quiser entrar em contato com o Cláudio, aqui na legenda, por aqui assim, eu vou colocar o número dele, e também na descrição aqui do vídeo, vou deixar o número dele. Aí você já liga, faz o agendamento, se prepare, se você tem depressão, ansiedade, dores pelo corpo, tudo aquilo que lhe incomoda, a reflexologia vai te ajudar e vai te ajudar muito, como já está ajudando o Cláudio e tantos outros nossos alunos e clientes vêm aí colaborando, legal? Muito obrigado, professor. Grande abraço, pessoal. Valeu, tchau, tchau. Até mais.